Música Quer saber mais sobre a formação do cientista social? Oferecida nos campos de Goiânia e Catalão, contempla as três vertentes propostas pelo curso, Sociologia, Ciências Políticas e Antropologia. Aqui na Faculdade de Ciências Sociais, nós temos o bacharelado e nós temos a licenciatura. A licenciatura para formar docentes para trabalhar na educação. E o bacharelado para pessoas que querem desenvolver gestões em políticas públicas. Em Goiânia, o curso é oferecido pela Faculdade de Ciências Sociais. Disciplinas como História, Psicologia e Filosofia são algumas matérias estudadas. As aulas práticas envolvem a investigação de problemas e coleta e interpretação de dados. A Faculdade de Ciências Sociais ainda oferece especialização em políticas públicas e mestrado nas áreas de Sociologia e Antropologia Social. Normalmente, os cientistas sociais são aquelas pessoas que estão envolvidas na formulação de políticas públicas e tentam compreender mais sobre os dilemas da sociedade. O curso de Ciências Sociais é a UFG formando cidadãos. UFG é tipo, né?